Música Música Vem, esse primeiro cantorzinho Vem, a terra azul do Brasil Vem, o paraíso profissional Vem, a terra azul cultural Vem, o paraíso profissional Vem, o paraíso profissional Vem, o paraíso profissional Vem, a terra azul O boletim é um boletim, é um boletim, é um boletim, é um boletim. O macarrão, tarum, luão, faz um fogão, faz um fogão, faz um fogão, o macarrão virou feijão, feijão. Macarrão não vira feijão, Rodrigo? Mas agora virou. Quem aqui gosta de feijão? Feijão é bom pra gente ficar forte. Mas eu acho que eu gosto mais de chocolate. Não, não, chocolate é só sobremesa. Ah, então tem que comer feijão. Primeiro a gente come o feijão e depois a gente come o chocó. É isso aí. Muito bem. Tchau, tchau. Música 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 Música